Cumprimentá-lo aqui, o padre Fabrício Dias, lá de Taperuá. Padre, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Rio de Verdade. Obrigado pela sua presença aqui para contar. Já tinha ouvido muito falar aí das suas histórias. Muito obrigado. Boa tarde, padre. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores, todo o público maravilhoso. Estamos aqui com muita alegria. Alegria pascal, terça-feira de oitava de Páscoa. Estamos na oitava de Páscoa. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda, graças a Deus, nesse clima de ressurreição, de Jesus. O senhor lhe pergunta, você está com quanto tempo de ordenação, Tom? 14 anos de ordenação presbiteral. Eu fui ordenado dia 9 de janeiro de 2009. Ficou na minha terceira paróquia. Minha primeira paróquia foi a paróquia São Sebastião, nos municípios de Catingueira e Eman, lá no Vale do Piancó. Certo. Minha segunda paróquia, Nossa Senhora da Conceição, em São Momédio, a 20 quilômetros de Patos, no Vale do Sabugi. E agora, a terceira paróquia, Nossa Senhora da Conceição, em Itaperuá, no Caridei, Paraíba. Mas o senhor é de Patos. Sou patoense. Qual é, vou usar aqui uma pergunta que eu faria para um executivo, para um empresário de sucesso, assim, qual é o segredo, qual é a fórmula desse seu sucesso na evangelização? E eu estou perguntando isso para quem ainda não ouviu falar do Padre Fabrício, ele tem ali um reúne em algumas missas, né? Mais de 80 mil pessoas lá em Itaperuá, nessa missa aí de cura e libertação, enfim, nas redes sociais tem mais de, já está com 80 mil seguidores, é isso, mais de 80 mil seguidores também tem uma atuação aí nas redes sociais evangelizando. Qual é o segredo desse sucesso de evangelização, Padre? Olha, o que as pessoas mais apontam é a alegria, a gente tem sido instrumento de alegria, porque essa alegria, ela brota do encontro com Deus, alimentada pela oração, e ela vem de dentro para fora. Olha, eu acho que a evangelização, metodologicamente falando, ela precisa ser uma evangelização alegre, contagiante, motivadora, numa linguagem coloquial, empolgante. E entusiasmo para... É preciso ter entusiasmo, é preciso ser um entusiasta do evangelho. Então, a alegria... E não é à toa, Luiz, que a primeira exortação de Jesus ao ressuscitar, a primeira exortação foi alegraivos. Alegraivos, as pessoas precisam experimentar a alegria, a alegria que vem do evangelho, a alegria que vem da fé, a alegria que vem do encontro transformador com Jesus. Então, eu tenho procurado, na metodologia, na pedagogia, com o mesmo evangelho, com a mesma doutrina, com a mesma liturgia, com os mesmos dogmas, com a mesma fé bimilenar da igreja, apresentou uma metodologia mais alegre, mais empolgante, mais motivadora, mais entusiasta, e, com certeza, muito mais envolvente para as pessoas que são tão carentes dessa alegria verdadeira, que não é apenas euforia, mas é transformação em Deus. A questão das redes sociais também contribui, e de uso das mídias como um todo, contribui para ampliar essa evangelização e chamar e atrair mais fiéis? Eu diria até um paradoxo, sim e não. Claro que potencializa o nosso trabalho missionário, o nosso trabalho evangelizador, mas eu tinha meio que uma fobia às redes sociais, no início do meu ministério sacerdotal, tinha meio que uma aversão, e eu já presidi essas missas com orações de cura e libertação, na minha segunda paróquia, São Mamede, e lá nós já tínhamos uma quantidade de 60, 70 mil pessoas, sem fazer o uso de redes sociais. Certo. Independentemente disso. Independentemente disso. Parece que aquela história de que a melhor comunicação é aquela boca miúde, o boca a boca, o boca a boca, vai ouvindo, vai dizendo. E uma coisa muito forte são os testemunhos. As palavras convencem, os testemunhos arrastam. Já dizia Santo Agostinho. E é verdade. Então os testemunhos de graças alcançadas, de bênçãos recebidas, de milagres ocorridos, tem uma reverberação, tem um eco, um poder de disseminação impressionante. Então eu acredito que isso seja a grande força das missas com orações de cura e libertação, são os testemunhos de graças alcançadas. Agora, o senhor hoje usa bem a questão das mídias. Aí eu lhe pergunto, você acha que hoje o padre, o sacerdote, ele não tem como conduzir, nos tempos de hoje, até para atrair a juventude, ele não tem como conduzir o ministério sem ir para as redes, mesmo não gostando, é uma certa obrigatoriedade do sacerdócio? Eu fui praticamente obrigado, especialmente pelos meus jovens da PASCOM, pastoral da comunicação. Padre, o que o senhor nos diz aqui, o senhor precisa dizer para o mundo. Então, por exemplo, a gente tem um videozinho, que ele foi visto por 43 milhões de pessoas. 43 milhões de pessoas, não é mil pessoas não, 43 milhões. E é impressionante, onde eu chego, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, o senhor é daquele vídeo que diz, diante de Jesus de joelhos, diante dos problemas em pé, quem tem fé alcança o que quer, sou eu mesmo. Então, é muito bom a gente saber que a palavra de Deus, a palavra na fé, está chegando, está tocando, está transformando, está levantando, e está renovando vidas. Então, hoje é uma condição sine qua non, sem a qual a gente não chega aos quatro cantos da humanidade, o uso das redes sociais. Eu não diria que é essencial ao evangelho, mas para disseminar isso nos quatro cantos, faz-se necessário e insubstituível. Quando, dentro da sua trajetória, você vai ganhando essa dimensão, enfim, a própria paróquia, e o seu ministério vai ganhando essa dimensão, quero lhe perguntar, qual é o limite? A gente tem alguns, alguns exemplos no Brasil, de padres que se tornaram ali, um tanto quanto, maiores do que o próprio, a sua própria paróquia ali, em função da trajetória artística, inclusive, que tomaram. quando é que o padre, você vê que tem um limite ali, que o padre deixa de ser um ministro de Jesus, um apóstolo de Jesus, enfim, levando as pessoas, e passa a ser ele próprio. Ou seja, o fiel está dizendo o seguinte, não, eu só vou se for padre fulano, eu só quero se for padre fulano. É difícil segurar esse limite, padre? É interessante, Luiz, a sua pergunta, porque eu que sou meio fugindo aqui da lógica natural. O pessoal diz, o senhor canta? Eu digo, nem canto, nem canto. Santo Augustino, Santo Augustino dizia, quis bene canta de bizorati, quem bem canta, reza duas vezes, quem canta com a alma, com a vida, com o coração, eu sou fã dos padres que cantam, eu não canto de jeito nenhum, não entendo absolutamente nada. Desafina, padre. Desafina total. Até nas missas solenes, tem que tentar, né? Aquelas partes fixas da missa. Mas mesmo assim, se eu conseguir ainda colocar, terceirizar a minha responsabilidade, eu ia terceirizar. Então, você tem um diácono ali? Eu tenho um diácono, eu tenho um diácono permanente, diácono Carlinhos. Então, assim, essa dimensão mais artística, ela não consegue me envolver tanto, me envolver tanto, apesar de ser uma dimensão essencial, importantíssima, que agrega algo que acrescenta ao ministério, mas não consegue me envolver tanto, porque minha função, minha missão, elas são eminentemente religiosas, religiosas, missionárias. Então, é o poder da palavra, é o poder de uma pregação, de uma exortação, de uma oração mais intensa, de uma oração mais existencial. Agora, eu sigo um pouco a linha carismática. Eu acredito que o homem todo, e todos os homens, precisam ser contemplados e plasmados pelo poder do Evangelho. O que é que eu quero dizer com isso? Durante muito tempo, a gente ficou na dimensão puramente racional. O Evangelho chegando só aqui. Eu acredito que o Evangelho precisa chegar aqui, passar por aqui, mas também chegar aqui, no coração. Então, eu tenho procurado levar esse Evangelho de uma forma muito existencial, muito empírica, a mesma doutrina de sempre, Cristo ontem, hoje e sempre, mas de uma forma existencial que toque o homem de hoje e todos os homens. É, e de certa forma, as nossas medidas, as nossas atitudes são muito mais tomadas, muito mais pelo coração do que a cabeça. Tudo tem que ter um envolvimento emocional e sentimental. Não ficar nisso, para não ser um sentimentalismo, um emocionalismo, e algo meramente subjetivo, mas tem que tocar o coração. Jesus toca o seu coração, toca a sua vida e transforma a sua existência. Agora, o senhor falou dizendo que o entusiasmo talvez seja um dos principais pontos que o senhor coloca ali no altar, né, para, enfim, despertar e atrair essas multidões. As pessoas acentuam muito, Luiz, o nosso entusiasmo e a nossa alegria, o nosso acolhimento. Eu tenho essa marca, eu tenho essa marca, isso é de mim, eu tenho, como diz o Papa Francisco, eu tenho uma dependência do cheiro do povo, uma dependência do cheiro do povo. Para você ter uma ideia, não tem nenhuma missa que eu celebre, que eu presida, e que após a missa eu não fique lá para atender um por um. Ah, pronto. Porque eu ia lhe perguntar se esse entusiasmo e a caminhada cristã, a caminhada, e a própria narrativa de Jesus é uma caminhada pelo sofrimento, né, o caminho, a santidade é um caminho de sofrimento. De cruz, né? De cruz. É possível ser feliz diante do sofrimento, padre? Absolutamente. A alegria está exatamente em você encontrar razões suficientes para viver, para sorrir, mesmo na alegria, porque, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na quênusis, no sacrifício da vida, não existe amor sem dor, Luiz. Não existe ressurreição sem cruz, não existem caminhos sem pedras, não existem flores sem espinhos, não existem vitórias sem lutas. Então, a alegria não é você viver, aí não dê leite, num gozo etéreo, é, abstrato, metafísico, não. É você encontrar razões dentro de você, para você ter força para lutar, perseverança para você não desanimar, coragem de você batalhar, esperança de que as coisas negativas vão passar, e certeza em Deus, na dor, que tudo vai passar e a vitória vai chegar. Essa é a verdadeira alegria. A alegria não é ausência de problemas, a alegria é você enfrentar os problemas de cabeça erguida, com altivez, com esperança, com fé, sabendo que eles não são eternos e absolutos, que eles vão passar e que a glória de Deus vai brilhar sobre todos nós. Bom demais, amém. O que leitura o senhor tem em relação à igreja, para além do seu sacerdócio, da igreja católica como tudo, ela está conseguindo se comunicar bem, ela está conseguindo enxergar bem, ou para a gente encontrar ali alguns, você encontra ali alguns casos específicos aqui no sistema arapuã, a gente tem a alegria e o prazer de ter o padre Nilson, que tem ali, aqui em João Pessoa, o trabalho de evangelização. A maravilhosa Missa da Luz. A maravilhosa Missa da Luz, assim, e aí você tem alguns casos, vamos chamar assim, alguns casos isolados nesse sentido, mas no geral, a igreja católica, ela está conseguindo se comunicar bem, chegar, enfim, no ser humano e chamá-lo a essa verdade, ou as divisões têm dificultado isso? Eu não diria divisões, eu diria que a igreja ela é rica na sua pluralidade, na sua diversidade, na sua heterogeneidade. A igreja, ela é fruto da ação pneumática, a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é monótono, ele não é rotineiro. O Espírito Santo, ele age de múltiplas formas, são múltiplos dões, carismas, habilidades, aptidões, boas inclinações. Eu diria que todos nós precisamos utilizar os nossos dões, que são múltiplos e variados. Formarmos um corpo só. Formarmos um corpo só. E aí fazermos eco. É uma orquestra sinfônica, uma orquestra sinfônica, não pode ter só uma nota. Pelo menos de música, isso aí tem. Tem um padre que tem uma boa homilia, tem um padre que tem um bom sacramento de confissão, tem um padre que é bom cantando, um bom administrador, um bom ministro de música, alguém que escuta muito. Por exemplo, alguém que para mim é referência, Frei Damião de Bozano. Para mim é referência, Frei Damião de Bozano. Qual era o ponto forte, a arma forte, de Frei Damião? Ele gostava de povo, primeiro. gostava de povo, mas a grande arma de Frei Damião é escutar as pessoas. Frei Damião começava a escutar, atender as confissões cinco horas da manhã e terminava vinte e duas horas, dez horas da noite. Isso é um dom maravilhoso. O mundo hoje que é tão célebre, que é tão rápido, que é tão frenético, que é tão louco, que é tão desequilibrado, ninguém quer escutar mais ninguém. Ninguém quer escutar mais a sua dor, a sua angústia, a sua perturbação, suas aflições, suas inquietudes e seus sonhos interiores. Frei Damião escutava. Então, isso é maravilhoso a gente ter alguém que escute, alguém que fala bem, alguém que tem uma prédica boa, alguém que canta bem, alguém que administra bem, alguém que tem a capacidade de ter sensibilidade artística. Então, a igreja é muito plural e essa é a riqueza do Espírito Santo na igreja. Por isso, as portas do inferno, apesar dos nossos pecados, nunca prevalecerão sobre elas. Por falar em pluralidade, como é que o senhor encara as outras religiões? Na sua visão, qual é a melhor religião? O senhor vai dizer é católica e todo, mas como é que o senhor encara as outras religiões e esse sincretismo? Eu não diria que a melhor religião é católica, eu diria que a melhor religião é o amor. É quando nós agimos de forma consonante e sinfônica com aquilo que Jesus na sua essência pregou. E aí, as religiões precisam se adaptar a esse mandamento novo, o mandamento do amor. Eu me converti, eu me converti ao espírito ecumênico já como padre, porque como seminarista eu era extremamente apologeta, extremamente apologeta. Eu me preparei para combater os inimigos da igreja católica. Olha só. Então, eu estudava muito apologia, com toda a humildade sou mais ou menos bom nessa área da apologia. Para poder debater, debater, combater, enfrentar e vencer. E hoje? Ao longo da minha caminhada presbiteral, eu fui entendendo que o que nos une é maior do que o que nos separa. Então, a gente tem que ir para as coisas essenciais e não para as coisas acidentais. As coisas nucleares e não periféricas. Cristo é o principal. O amor, Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Portanto, hoje, o espírito de respeito, de tolerância e, acima de tudo, compreender que eu posso crescer com você e você pode crescer comigo. Gosto muito da frase que eu ouvi desses dias do padre Júlio Lancelotti, não é dele, acho que até ele usou até uma outra religião para dizer essa frase. O padre Júlio Lancelotti tem um trabalho belíssimo com os pobres lá em São Paulo. Pronto, é outro carisma que é o carisma mais sociocaritativo. Isso. Sociocaritativo. precisa de mais. É essencial. Fé sem obras é morta. É morta. E ele diz o seguinte, a melhor religião é aquela que lhe torna mais humano. Exatamente. É aquela que lhe torna mais humano. É tanto que Jesus no alto da cruz, a gente exclama tão humano assim, tão humano assim, só sendo Deus. Só sendo Deus. Tanto amor, tanta doação, tanta paciência, tanto respeito, tanta altivez, tanto equilíbrio, tanta caridade, tão humana assim, só sendo Deus. Bom, eu estou hoje sem tempo aqui, eu queria até a ajuda aqui da nossa produção para saber como é que está meu tempo aqui, de fato hoje, é porque eu queria lhe fazer mais uma pergunta para fechar aqui. Política na, política na, na igreja católica, eleições 2022, isso misturou tudo, como é que o senhor encarou isso? Lá no interior da, lá no Itaperuá, como é que foi isso? No Cariri para a Ivana. No Cariri. Como é que foi isso? E como é que é na sua visão? O que é que o senhor fez para manter isso afastado? Eu não sou contra cristãos entrarem na vida política. Acredito que o cristão não pode se ausentar, não pode se eximir, isso é fazer a atitude de Ponce Pilates, é lavar as mãos. O cristão precisa estar dentro da vida política. Agora, a gente não pode instrumentalizar a fé, a gente não pode manipular os elementos da fé, porque a fé transcende, a fé não é irracional, mas a fé também não é racionalista, a fé não pode ser manipulada, ela transcende. O que eu diria é, homens de bem precisam entrar sim, o silêncio dos bons é o grito dos homens maus e ímpios. agora, não usar os elementos propriamente da fé para manipular, alienar, instrumentalizar e acima de tudo manobrar as mentes humanas, porque Cristo veio para todos e não pode fazer acepção e exclusão de pessoas. Agora, mostrar, Jesus, eixo principal, amor, justiça, probidade, retidão, honestidade, verdade, isso aqui, o que é que está se coadunando com isso? Aí a gente precisa aprovar. O que não se coaduna com isso? A gente precisa abandonar. Então, só para resumir, não sou contra cristãos entrarem na vida pública, na vida política, pelo contrário, polis é a busca do bem comum. Agora, eu não posso usar o altar, os sacramentos, a doutrina, o que é propriamente da fé para instrumentalizar a fé e manipular as pessoas e ideologizar aquilo que é supra-ideológico que é a fé cristã. Tá aí. Padre Fabrício Dias, muito obrigado pela sua presença aqui no Rio de Verdade e parabéns pelo seu ministério. Deus abençoe, muita luz, muita paz, xalão para todos. Amém. Bom, a gente está ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.